Pretendo fazer uma análise, ainda que resumida, do ano de 2002 para o meu Estado, o Rio Grande do Sul, no campo da política e no campo da economia. Começo pela área crítica, que sempre dói mais no bolso de todos, a economia. Aqui as boas notícias se mexem com as notícias ruins. O ano de 2012 termina com indicadores que mostram perspectivas melhores para 2013. Isso porque o ano que finda foi ruim como poucos. Estudos de Respeitável Fundação da Economia Estatística, divulgado esta semana, apontam que um crescimento de 7,6 para o PIB gaúcho no terceiro trimestre do ano de 2012, em relação ao trágico trimestre anterior, quando a riqueza bruta do Estado caiu inacreditáveis 6,8. Somado ao pífio crescimento negativo de 1,3% no primeiro trimestre do ano, o Rio Grande caiu de forma continuada na primeira metade de 2012. Assim, os especialistas econômicos que consolam, dizendo que o pior já passou, embora as previsões indiquem uma queda global de 1% no PIB estadual do ano. O resgate da economia gaúcha do fundo do poço, como sempre, vem do setor historicamente mais identificado com as nossas riquezas. O campo, o agronegócio, que registrou um espantoso crescimento de 22,3% no terceiro trimestre do ano de 2012, em comparação no mesmo período de 2011, um forte contraste com a queda de 2,8% na indústria. Os piores desempenhos nessa área, segundo a Fundação, foram da indústria de automóveis, com queda de 20,5%, da metalúrgica básica, com tombo de 15,9%. Dez das quatorze atividades industriais listadas pela FEA sofreram queda pelo estudo realizado pela FEA. O alento dessa recuperação de 7,6% no PIB estadual, referente ao terceiro trimestre, nos permite um bom otimismo. Mas é sempre oportuno lembrar que esse índice animador encontrasse com os meus dígitos de crescimento de 0,6% no PIB nacional, no mesmo trimestre, só foi possível, diante do péssimo número da economia gaúcha no trimestre anterior. Naquele período, a nossa principal base econômica, a agropecuária, estava deprimida e uma longa estiagem que fez definhar o gado, murciar nossas lavouras, derrubando o bastião mais importante da riqueza do Rio Grande do Sul. A quebra de safra acrícola por causa da seca tem efeitos extremamente dramáticos pelos seus desdobramentos. Os danos são ainda maiores pelos danos provocados às lavouras de milho, um instrumento estratégico para a preservação de nossa produção avícola. Como todos sabemos, a exportação de frangos e de porcos constitui um elemento essencial na renda de milhares de famílias e na receita global do Rio Grande do Sul. É lamentável que, mais uma vez, nosso Estado tenha sido atingido por uma estiagem que causa elevados danos aos homens e mulheres, no campo e os gaúchos e gaúchas de todos os recantos. E eu sempre me pergunto, sem ouvir resposta, como um fenômeno periódico e que pode ser perfeitamente diagnosticado com antecedência, segue assolando a nossa economia. Em discurso feito este ano, mostrei que o Rio Grande do Sul é a unidade da federação mais atingida por estiagens, superando até mesmo os Estados do Nordeste, região tradicionalmente considerada a mais árvore do país. Cobrei providências que são necessárias. É fundamental, repito, que o governo do Rio Grande do Sul te articule com o governo federal no enfrentamento dessas dificuldades, quase cíclica, que demanda planejamento e firmeza de nossos governantes para minimizar, pelo menos as consequências econômicas das quebras continuadas da produção no campo gaúcho. É sempre bom ter em mente que os efeitos de uma grande estiagem como a deste ano se estendem de forma perversa à safra seguinte, contaminando todo o processo produtivo, drenando o dinamismo do ciclo econômico vital para o crescimento dos cidadãos e das empresas do Estado. Como resultado desse mecanismo, nada virtuoso, o Rio Grande do Sul perdeu posições importantes no quadro dos principais exportadores do país. Éramos tradicionalmente o terceiro Estado que mais exportava. Houve ocasiões de maior bonança em que subimos para o segundo lugar, ficando apenas atrás de São Paulo. Agora vingamos para a quinta posição, no Réquiem Brasileiro de Exportação, superado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Conclamo aqui a presidente Dilma, que tão bem conhece nossa terra e nossa gente, para que mobilize toda a sua energia para estruturar junto ao governo do Rio Grande do Sul as medidas necessárias para um plano consistente de irrigação que projeça e que proteja o homem e o agronegócio das incertezas de um clima cada vez mais disciplinante. Mas o gaúcho também é, antes de tudo, um forte. Com força, fé e muito trabalho, ele enfrentou o mau tempo e desafiou a natureza adversa para recuperar o seu negócio e, com ele, resgatar a sorte da economia de todo o Estado. A energia que sobrou ao gaúcho está faltando, porém, ao Rio Grande. É preocupante a praga dos apagões, cada vez mais frequentes que infernizam a vida da população e assombram a economia como um todo. A carência de chuvas se soma ao aumento do consumo de energia e, simulado pela política federal de redução de tributos que estimulam o acesso crescente de brasileiros a eletrodomésticos de preços antes proibitivos. O que é um saudável programa de estímulo federal ao consumo acaba esbarrando na cômica explicação de burocratas estaduais para a praga dos apagões. O quarto de luz é provocado pelo aumento pontual do consumo, explicam os executivos do setor elétrico, jogando na conta dos consumidores redes e sites e das empresas a falta de planejamento do Estado. Na execução de obras que garantam energia farta e bem distribuída em todos os gaúchos. Mais do que a natureza e a mão inepta do homem que ajuda a explicar a treva recorrente que se abate sobre o Rio Grande com preocupante assinuidade, ameaçando a recuperação da nossa economia, o resgate da nossa autoestima. O governo federal, que tem a força e os recursos da União, precisa de mais atenção aos esforços do Estado para construir uma rede elétrica capaz de garantir e distribuir energia de forma segura e barata aos consumidores domésticos e às indústrias, uns e outros agentes do progresso e do desenvolvimento. Um estado de trevas sujeito aos sobressaltos da falta de energia e as incertezas de uma rede elétrica pouco confiável acaba fuguentando os investimentos e condenando o nosso povo ao apagão econômico. O fato mais positivo dos últimos tempos, sem dúvida, é o desenvolvimento em ritmo acelerado do polo naval do Rio Grande, hoje uma referência de destaque da economia gaúcha. Sinônimo do dinamismo no Sul, o polo naval do Rio Grande tem como primeira tarefa a construção de oito plataformas flutuantes para a exploração de petróleo na área do pré-sal. São investimentos estimados em 4,5 bilhões de reais. Os empreendimentos fez renascer a economia do maior porto estadual e consolidou o viés do crescimento da cidade onde hoje vivem 200 mil habitantes. O jornal O Estado de São Paulo definiu a emergência do polo naval com essa manchete. Estaleiro gaúcho vira ilha de Serência. Com o polo naval de Rio Grande, temos finalmente uma boa notícia e um ponto de desenvolvimento na metade sul do Estado, a região mais pobre do Rio Grande e sempre farta em índices deprimentos de atraso e instagração. Nas últimas décadas, o crescimento do Estado tem se concentrado na região norte do Estado, escorrendo de campos do clima da serra, industrializada até a pujante região metropolitana de Porto Alegre, atravessando o dinâmico cinturão da indústria do Vale dos Finos. Um bom exemplo disso é o fato das serrarias, das serranas, perdão, Caxias, Beto Gonçalves, Flores da Cunha, ao lado de Santa Cruz, na região central do Estado. Serão as únicas cidades gaúchas a constar da lista dos 100 maiores de IDH índices de desenvolvimento humano do Brasil. Outro fator alentador foi o anúncio recente da quadriplicação da planta da celulose no Rio Grande doce, a indústria conhecida sucessivamente no passado por Borregar, Cabin e Herraclus, no município de Guaíba, ao lado de Porto Alegre. Serão investimentos de 5 bilhões para proteger 1,8 milhões de toneladas de celulose de fibra curta. É um projeto idealizado no governo Rigoto, suspenso durante a crise financeira mundial de 2008, e, enfim, reativado pelas boas perspectivas que agora atraem investimentos externos para o Brasil. Um grupo chinês adiantou há pouco que vai instalar uma fábrica de caminhões na cidade de Camacuã, com um grande investimento. Nas cidades charqueadas, no baixo vale do Rio Jacuí, a empresa de IESA, óleo e gás, está implantando um estaleiro para estender a encomenda da Petrobras, com vista à prospecção futura da promissora área do pré-sal. Lá mesmo, encharqueada, será instalada uma unidade de tratamento de aço para atender à demenda do polo naval. É um empreendimento da metaja, de milhões de reais, empresa de uma cidade próxima, Marau, 175 quilômetros do norte. Ainda no primeiro semestre de 2013, centenas de superáreas estarão implantando a primeira fase do projeto, que prevê a produção de 3 mil toneladas de estruturas metálicas para a montagem da plataforma off-floor no canteiro do polo naval do Rio Grande, essenciais ao pré-sal. Nesse caso, são três municípios gaúchos trabalhando e crescendo juntos, na esteira de um ciclo econômico que espero seja consistente e duradouro. Teremos reflexo positivo em nossa atividade econômica também com o final da duplicação da Rodovia Federal BR-116, no techo crucial que liga a Porto Alegre à Guaíba. O mesmo acontecerá com a prometida e indispensável duplicação da BR-116. Parece mentira, mas agora, finalmente, parece que sairá o trecho Guaíba-Pelotas, ao longo de 200 quilômetros. Essa estrada é fundamental para o crescimento do litoral sul do Estado, onde se encontram duas grandes e ricas cidades gaúchas, Pelotas e Rio Grande. Está perto de sua conclusão a Rodovia BR-448, ligando Porto Alegre à Tapucaia, obra levada adiante pelo governo da presidente Dilma Rousseff. É um trecho curto, mas essencial para desafogar o trânsito da BR-116, no eixo congestionado de Canoas ao Vale do Sino, um centro econômico estrangulado pelo trânsito lento e oneroso de uma rodovia antiga e perigosa. A presidente Dilma anunciou a construção de uma nova ponte ao estuário do Guaíba, ligando ao Vale dos Sinos, à Alvorada do Sul, evitando a passagem por Porto Alegre e desafogando o trânsito na capital. Trata-se de uma obra que já constatava no Planejamento Estratégico do Estado, coordenado em 2005 pelo economista João Carlos Bruntor, então secretário do Planejamento. O metrô, outro símbolo da modernidade e ferramenta decisiva para o ordenamento espacial dos grandes centros urbanos. Em 2012, chegou, enfim, a Novo Hamburgo, núcleo da grande densidade populacional e industrial da região metropolitana. Senhor Presidente, senhores senadores, no Político Estratégico da Educação, não temos boas notícias a registrar. O sofrido magistério do Rio Grande do Sul segue lutando pelo pagamento do piso salariado da categoria. As posições descendentes do Estado nas provas do Enem evidenciam que desandou o tão decantado padrão de qualidade de ensino público gaúcho, sempre tido como prioritário no Brasil. Temos que lutar de forma redobrada para o resgate dos padrões do ensino e cultura que sempre for motivo de orgulho para o Rio Grande. O jornal Zero Hora, em junho deste ano, nos brindou essa vergonhosa manchete. Rio Grande do Sul é o Estado que menos investe em educação no Brasil. Segundo Zero Hora, nosso Estado ocupa hoje o último lugar no REC nacional de investimentos em educação em relação ao que é recada. O Estado teria que investir no mínimo 25% desse valor em educação, descontado os gastos com inativos. Pois na segunda metade da última década, o Rio Grande do Sul aplicou uma média apenas de 18%. Isso explica com certeza os elevados percentuais de repetência que aflige as escolas gaúchas. O Rio Grande do Sul, como se não bastasse, é também líder nos índices de reprovação no ensino médio em todo o país. De acordo com o respeitado Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa e NEP do Ministério da Educação, um em cada cinco estudantes gaúchos foi reprovado em 2011. É um índice de 10% maior que a média nacional que não passa de 13%. Uma curiosidade que deve aumentar a nossa preocupação é o índice de repetência. É quase três vezes maior nas escolas públicas que nas escolas privadas, afunilando o mercado de trabalho para os filhos de que têm maiores recursos para pagar as mensalidades dos colégios particulares. Começamos a trilhar o perigoso caminho da elitização do ensino. A área da saúde é sempre um teste para nossas emoções. Todo dia lemos na imprensa e vemos pela televisão reportagens dramáticas denunciando a precariedade, o entendimento e o desrespeito na rede hospitalar dos cidadãos mais necessitados da proteção do Estado. O velho refrão saúde, um dever do Estado, um direito de um cidadão é pisoteado pela política recorrente do descaso público e que joga pacientes no chão dos corredores e infeccios dos obstantes abarrotados desprovidos de medicamentos e equipamentos essenciais de uma rotina de dor e sofrimento que mata nossas doenças e anestesia nossas consciências. A triste verdade é que também no campo da saúde o nosso Rio Grande do Sul apresenta alguns indicadores lamentáveis. Dados de 2011, do Ministério da Saúde revelam que há 10 anos o Estado lidera o RECI nacional nos casos de AIDS. no período de 1980 e 2011 foram registrados mais de 63 mil portadores do vírus. O Rio Grande do Sul é o estado de maior incidência de AIDS do país, com cerca de 4 mil novos casos notificados só no ano passado. Porto Alegre, 3,6 milhões de habitantes, com 95 casos por cada 100 mil habitantes, é a capital mais infectada no país. No estado só perde para a pequena alvorada, população 175 mil, que tem um índice de 97% de casas em cada 100 mil habitantes. Em anos recentes, chegamos a estar na liderança dos Estados brasileiros que menos investiram em saúde. Houve uma época em que o percentual de recursos investidos na área caiu a inacreditável 7% do orçamento. Mas reconheço que há interesse por parte do governo atual em atacar esse problema. Dizem que seriam deslocados recursos de outras áreas para atingir o patamar mínimo de inversão no campo da saúde, que deve chegar a 12% de acordo com o mandamento inegociável da Constituição Federal. Senhor Presidente, outro grave problema social anda mal percebido pelo orgulhoso Rio Grande é das crianças abandonadas. É cada vez mais elevado o número de meninos em rua perdidos pela sociedade e arrebatados pela tragédia da droga e da miséria. Decorre daí a altíssima proporção de menores infratores nos grandes fulgos. Reportagens dos principais jornais do Estado vêm denunciando esse problema gravado pelo descaso do governo ou pela ineficiência das políticas públicas voltadas para a infância. Um desafio urgente é a melhoria de vida dos que já encontram nos medievais presídios gaúchos. Só após a condenação de importantes lideranças políticas nos julgamentos do Messalão e o ingresso iminente dessas figuras políticas da cadeia. Começou-se a discutir antes tarde do que nunca a situação calamitosa e desumana dos presídios do Brasil. O Lúcio Ministro da Justiça chegou a dizer que preferia morrer aí por uma cadeia brasileira. Um dilema terrível enfrentado por cerca de 500 mil brasileiros. É a nossa população carcerária, maior de que a mais... a mais povoada cidade do interior gaúcho, a minha Caxias do Sul, hoje com 446 mil habitantes. Só no Rio Grande o número de presos chega a 30 mil. Para manter esse povo preso a meio caminho entre o inferno e a morte, o Estado brasileiro gasta mensalmente de 800 milhões a 1,5 bilhões de cruzeiro. Um ex-diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Maurício Cuerri, definiu o custo social dessa conta sem fim. É um investimento idiota. Gastamos milhões de reais para tornar as pessoas piores do que são, criticou ele na revista Consultor Jurídico. A CPI do Sistema Carcerário da Câmara dos Deputados conferiu no Rio Grande do Sul em 2008 outra vergonhosa posição. Distinção Nacional. Temos a pior... A pior... O presídio central de Porto Alegre com 1.800 vagas virou um depósito de gente onde chegaram a se amontoar 4.650 presos num prédio construído em 1959 com esgoto despejado no pátio e ratos e baratas divididos em espaço e comida com seres humanos. Hoje, a situação está um pouco menos ruim com apenas 4.102 detentos espremidos naquele antro. Esse vexame nacional virou vergonha internacional em julho de 2012 com a decisão da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul de denunciar as condições desumanas do presídio central à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos à OEA em Washington. Ora, se as cadeias brasileiras de modo geral são sucursais do inferno, o que se pode dizer se o principal presídio do Rio Grande do Sul, um dos mais evoluídos e progressistas do Estado do país, sem essa desonra de posição no quadro nacional. Outra situação diabólica se reproduz e... E criar uma empresa estatal para explorar essa taxa virtualmente compulsória para que não tenha caminhos alternativos soa como uma afronta. Estou terminando, Sr. Presidente. Se essa fosse a solução mágica, certamente o Governo Federal ou algum outro Estado estadual já teria alcançado a mão dela. Senhores senadores, ou a parte dos problemas que aqui alinhados em maior ou menor proporção decoram da situação delicada das finanças estaduais. A crise financeira do Rio Grande do Sul se arrasta há décadas, castigando os trabalhadores, punindo os empresários, comprometendo o presente e o futuro do Estado de todos os gaús. Há mais de 30 anos o Estado apresenta déficit nas suas contas. Lembro que em 1977 o professor Jorge Barbô Miranda, então secretário da Fazenda, já advertia, se não reverter uma situação de déficit crônico, o Rio Grande do Sul se tornará ingovernável. É o que, de certa forma, vem ocorrendo há muitos anos com o nosso Rio Grande. Essa incapacidade de resolver a situação calamitosa das nossas contas se reflete nas eleições pelo Governo do Estado. É sempre bom lembrar que nunca depois do restabelecimento da eleição indireta de 1982, o Governador Gaúcho conseguiu fazer seu sucessor dentro do seu próprio partido. Parece uma clara e recorrente reprimenda do eleitor a incompetência de nossas lideranças políticas, de todos nós comprometidos com a reconstrução da democracia após duas décadas de regime militar, mas incapaz de articular a recuperação econômica financeira do Rio Grande. Daqui a dois anos chegará a vez do Governador Tarso e Genro tentar a reeleição ou apoiar alguém do seu partido. Tarso e Genro é um político experimentado, um intelectual reconhecido, dono de um discurso articulado. Sua estratégia política-administrativa é forrada de boas intenções, mas não se vê na prática a concretização do que ele prega. Na verdade, o Governo Tarso e Genro não se destacou quando comparado com os antecessores do seu cargo. Com frequência, o Governador parece excessivamente retórico e até contraditório, porque de um lado corteja os empresários e de outros esdenha das reivindicações salariais das categorias que atuam nos serviços públicos essencialmente como os professores. Mas não vai nisso nenhuma grande novidade. A principal característica do PT no Governo parece ser de não pôr em prática nada daquilo que pregava quando estava na oposição. É emblemático, por exemplo, o caso dos professores estaduais que estão agora se preparando para uma nova greve no Rio Grande do Sul ainda este ano. Os professores gaúchos reclamam o pliso salarial nacional que foi criado quando o atual governador em Porto Alegre ocupava o Ministério da Educação em Brasília. Alegando agora que o Estado não tem recurso e o governo a sua gente está determinando o pagamento baixo do piso que ele condenava quando ministro. Isso é inacreditável. É paradoxal para aumentar a arrecadação do Estado o governo tenha concedido um aumento de salários e de prêmios para os fiscais e auditores da Secretaria da Fazenda. Contudo, a discussão do grave problema do superendividamento público gaúcho e a incapacidade de gestão das... Senador Simão Senador Simão por gentileza Um redudo no partido do governador sempre teve um terço quase cativo do eleitorado e desfixado que dominou durante 16 anos ininterruptamente. O candidato do partido do governador que ocupou várias vezes a prefeitura de Porto Alegre ficou agora no modesto terceiro lugar com menos de 10% dos votos. O partido dos trabalhadores encolheu e ficou sem rumo em Porto Alegre. Senhor Presidente, o Rio Grande do Sul prepara um grande entusiasmo para o Mundial de Futebol. O Internacional está reformulando o estado pela Rio onde serão disputados os jogos da Copa do Mundo. O Grêmio, seu internacional adversário, acaba de inaugurar uma festa emocionante em sua arena, hoje o estado mais moderno do país. Apesar da visível modernização de nossas praças desportivas, os dois maiores clubes gaúchos que dividem o estado no meio terminaram em 2012 ainda devendo títulos a seus torcedores. O Grêmio não vence o campeonato nacional há 23 anos. O jejum internacional dura 20 anos. Os dois principais times de minha cidade, e o Caxias Fulho também forçaram o torcedor caixense. O Caxias continua na Série C e o Juventude ainda não deixou a Série D. O Consuelo fluiu por conta dos dois técnicos gaúchos mais renovados da atualidade. Tite está disputando no domingo, disputou na domingo e saiu vencedor, final campeão mundial do mundo. E Felipe Escolari voltará ao comando da seleção. Talvez Tite, Filipão, representante em seus desafios atuais, o bom exemplo para todos nós gaúchos. Com firmeza, liderança, entusiasmo, organização, espírito de luta e muito carisma, eles entram em campo para ganhar e resgatar a alegria de todos nós. Que eles siram de inspiração e alentam o nosso Rio Grande. Voltamos a ver, senhor presidente, para mostrar o lado positivo e as coisas altamente produtivas que nós temos no Rio Grande do Sul. Mas tinha a obrigação de fazer essa análise de fim de ano para mostrar que, infelizmente, o Rio Grande vive um momento realmente difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.